Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu trouxe mais uma luminária, luminária não, luminária, só que hoje é com cano de PVC, um pedacinho de cano que sobrou lá da obra, eu tô empeneirando porque aqui embaixo da mesa tá cheio de bolinho. A gente vai fazer uma luminária, vamos precisar de um cano de PVC, um resto de cano de PVC, papel pra marcar, pra facilitar a vida, mas se ativar uma mão firme, nem precisa. Uma trena, um esquadro, uma caneta ou lápis pra marcar e eu vou utilizar isso aqui pra cortar, ó. Mas você pode usar o que você quiser, entendeu? Pode cortar com uma quinta, com tico-tico, com serra mesmo de mão, com o que você quiser cortar, até com faca de serra se você conseguir, fica à vontade. Primeiro passo, vamos marcar qual vai ser o tamanho da nossa luminária, 36 centímetros. Acompanhe o vídeo até o final pra vocês poderem entender, entendeu? Vamos lá, ó. A gente vai marcar aqui, 36, tá vendo? 36 centímetros. Se você for marcar com a régua, 30 mais 6. Ó, a gente marca 36. É marcado 36. A gente vai rodear o cano todo, marcando 36, entendeu? Aqui, ó, 36, ó. Com a caneta, com o lápis, com o lápis é mais fácil. Mas aqui só tem uma caneta, vai com a caneta mesmo. Ó, 36. 36, tá vendo? E agora a gente vai pegar um papelzinho aqui, pra poder facilitar a nossa vida e pra não ficar torto. Deixa eu fazer assim, ó. Vestir ele, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Quer aqui, câmera, pra nós ver os 36 que tá todo torto? Tá vendo? Marcou. O que que a gente vai fazer? Marcar os riscos que nós fizemos todos, ó. Assim também não, viu? Você pode marcar certinho. Marcar rodando pra ficar... Todo marcado pra gente cortar. Pronto, minha gente, ó. Já passei o risco. Nela toda, tá vendo? Agora nós vamos fazer que nós vamos cortar. Como eu falei pra vocês, cada um corta com o que tem em casa, entendeu? Gente, já lixei. Ou já cortei. Agora eu vou lixar. Detalhe. Se você bota os cabelos assim, ó como é que fica. A boca, o óculos, tudo fica assim, ó. Cheio de pó do cano, entendeu? Então, prenda o cabelo. Não pode ser essa arte linda aqui, não. Aí você vai lixar só aqui, ó. Só a beira, só pra fazer o acabamento da beirinha. Pronto, meu povo. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar... Mas a gente tá cortando a puida do cano. A gente vai pegar e vai marcar 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui, ó. 3 centímetros de cada lado. Agora, tá marcado dos dois lados. Agora nós vamos utilizar qualquer coisa que tenha 2 centímetros. Se o meu não me der a ideia de usar isso aqui, eu vou usar isso aqui pra marcar assim, ó. Tá vendo? Botar assim e vou marcar 2 centímetros de cada lado, ó. Ó, de cima até... Embaixo. Agora, deixa eu marcar aqui e mostrar pra vocês. Espera aí. Rapidinho. Deixa pra ali. Vai, só do lugar aqui, ó. Tremia a mão, tá vendo? Isso aqui nessa parte não pode acontecer. Tem que ser firme aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem que ficar todo assim. Tá vendo? Todo certinho. Você pode fazer com papel, como a gente tava pensando em fazer, com papel, pra marcar as linhas. Ou só com a régua mesmo. Vai a seu critério. Aqui, se eu ia botar de novo, tá vendo? Vou botar pra cá, fica mais fácil você enxergar. Tá? Pra frente. Ó. Vou marcar todos e volto pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Aqui, ó. Vou marcar todinho assim, ó. E volto. A marcação é essa daqui, ó. Todo. Nele todo. Ao redor dele todo, viu? Quando for pro próximo passo, a gente volta. Pronto, gente. Eu já marquei todinha, tá vendo? Agora, eu vou cortar aqui com vocês. Eu vou cortar uma tira só, que é daqui aqui. E vou pausar o vídeo e vou cortar tudo, porque a noite já tá chegando. Então, eu quero terminar esse vídeo hoje. Entendeu? Pra tá postando logo no canal. Vamos lá? Eu já risquei, já cortei. O tempo já ficou de noite. Entendeu? A gente vai finalizar no escuro mesmo. Mas não deixe de assistir o vídeo, não. Por favor, assiste tudo até o final. Se gostar, curte, compartilha. Deixa seu like. Se inscreve no canal, por favor. Que é muito importante. Entendeu? Aqui, a gente já cortou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai esquentar no fogo. Entendeu? Mas seria interessante você dar uma amassadinha assim antes. Ó. Eu não tenho muita força. Então, assim, ó. Eu não tenho muita força. Faz o que? Apoia na bancada. Ó. Só um pouquinho. Entendeu? Pra ele dar uma fofadinha. Que a gente vai aquecer aqui e dar uma dobradinha. De novo. Eu não tenho força de fazer assim, ó. Se tiver a isqueira, é melhor. A gente não tem aqui. Vou pausar pra gente ir lá pro fogo, viu? Deixa eu ver como é que a gente vai fazer ficar melhor. Até pra mim. Vamos lá. A gente vai fazer o quê? A gente vai esquentar. Se não é nada que não, depois a gente vai pintar. A gente vai esquentar ele. Na melhor forma pra você. Entendeu? Tô caçando na melhor forma pra mim. A gente vai esquentando aqui, ó. Rodando, esquentando, rodando. Se achar uma técnica melhor que a minha, você usa. Me dá uma dica aí nos comentários. Pronto, gente. Olha o que a gente vai fazer aqui. Você vai lá e esquenta. Tá vendo? Vou marcar com a câmera pra gente mostrar. Se você tiver a isqueira, você vem aqui, ó. Bota assim, ó. Esquenta. Um só. Aí pega o pano. Eu aconselho você a pegar o pano. Porque queima a mão, viu? Aí vem aqui e aí suspende. Eu vou pegar aqui sem o pano porque já tá frio. E suspende assim, ó. Suspende muito não. Pra não ficar torto aqui, não deformar, ó. Suspende assim, ó. Tá vendo? Se você tiver o... Esquenta um só. Se não tiver, faz que nem eu fiz aqui no fogo. Esquenta e dá uma dobradinha assim, ó. Pra cima, ó. Tá vendo? Que é pra ele fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Então, eu vou encaixar uma peça aqui dentro e ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Fica assim. Vamos pro próximo passo. E não precisar de uma garrafa pet. Uma garrafa de refrigerante. Se você achar uma que encaixe perfeitamente aqui dentro do cano de PVC, porque tem. Só que a gente não tem aqui no momento, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o suro, cortar. E vai cortar aqui, ó. Bem no finalzinho. Bem certinho. E a gente vai fazer ela caber ali dentro. Vocês já acompanham aí como é que a gente vai fazer essa mágica. Pronto. A gente vai fazer só esses furinhos aqui, ó. Pra unir. E se não unir, você vem com o barro antesinho. E passa unindo, porque ele vai ter que unir. Tá vendo? Faz os furinhos. Primeira mão. É. E já é o próximo passo. Vamos pintar. Vamos mostrar lá pintando. Tá escuro, mas dá pra ver. Vamos lá. Não escutam, quer dizer, relevem o barulho, né? Os irmãos ali estão louvando. Aqui, ó. Tá vendo? Se você puder dar uma lixadinha, vai ajudar pra tirar a rebarbazinha que fica aqui do lado. E vai ser importante. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos passar tinta sprays. É obrigado pintar? Não. Você pinta se quiser. Eu vou pintar de dourado, porque eu gosto de glamour. Entendeu? Pode pintar de qualquer cor. Azul, vermelho, preto, laranja. Arco-íris. Enquanto o que você quiser. Vamos lá. Quero que seque rapidinho, porque eu quero finalizar hoje a mangueira de trampa. Já secou. Tá vendo? Secou. Ficou lindo, maravilhoso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colar a nossa garrafa pet aqui dentro. Primeiro você vai jogar a garrafa pet aqui dentro. Parece que não vai encaixar não, mas encaixa. Vai jogar ela aqui dentro, ó. Jogou. Assim mesmo. Solta ela lá dentro. Você vai passar cola aqui, ó. Pode passar bem, viu? Passe sem pena. Porque tem que colar bem. Não precisa ser muito não. Mais ou menos um dedo. Depois a gente vai encaixar ela aqui. Dá uma lixadinha antes. Tá vendo que a gente deu uma lixadinha. Tá vendo? Dá uma lixadinha. Pra poder ele fixar bem. Se você quiser prender de outra forma, você prende e me deixa aqui no comentário qual foi a forma que você prendeu. Se foi mais fácil, né? Vou gostar de saber. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a mão aqui por debaixo, aqui, ó. E encaixar ele aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Deixa eu ver o tanto se tá bom. Aí, ó. A gente vai esperar secar pra depois colar o outro lado, viu? Aí a gente volta. Tá vendo? A gente já secou, tá vendo? Secou aqui. É muito rápido. Tô usando a cola aqui, ó. Cola instantânea. Viu? Qualquer marca. Marca que o seu bolso pode pagar. Vai fazer a mesma coisa. Colar o outro lado aqui, ó. E segurar. Gente, e nós já terminamos. Ó. Ficou assim. Eu não filmei fazendo essa parte aqui, ó. Porque precisa de outra pessoa pra segurar. No meu caso, porque eu não tenho muita força. Aí eu pedi pra meu biscoito segurar assim, ó. Tô pressionando pra poder eu furar aqui com a furadeirazinha. Pra botar o parafuso justamente porque eu não tenho muita força. Mas eu vou explicar pra vocês bem direitinho. Sim, gente. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês como foi que nós fizemos isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Foi lá. Você corta aqui um pedacinho. Você vai cortar um pedacinho do cano PVC. Abre ele. Abre ele. Corta um pedaço assim, ó. Uma largura de dois dedos, ó. Dois dedinhos. Tá vendo? Se o seu dedo for grosso, só uma. Um dedo. Aí você pega. Abre ele aqui, ó. Cortou. Abre. Vai no fogo. Esquenta. Abre ele todo assim. Aí você vai pegar um pedaço. Esquentar aqui no fogo, ó. Dobrar. E vir aqui medir o tamanho certo. Desse tamanho aqui, ó. O tamanho certo. Ah, com os centímetros, você vai ter que medir. Mede aqui, sim. É bonitinho. Aí vai no fogo. E dobra a parte que vai ficar pra aqui, pra dentro. Então, você vai usar esse tamanho aqui. Dobra um pedacinho pra dentro. Um pedacinho, ó. Vem aqui. Fura. Tá vendo? Depois que você colocar, encaixar tudo. Vai ser necessário dar mais um acabamentozinho com a tinta pra ficar bonitinho, né? Porque vai ficar preso na parede. Que não tem que fazer acabamento. O câmera tá mostrando direitinho aí, pra não ficar nenhuma dúvida. E vai precisar de um bocal. E aqui a gente botou e parafusou. Tá vendo? Nem terminei de parafusar pra mostrar pra vocês. Vem e parafusa. E o bocal, que na hora que você for fazer a instalação, vai vir aqui, ó. A instalação eu não vou mostrar fazendo, porque não vai ser o que vai fazer, tá certo? E furei dentro assim, porque eu achei que ficou bonitinho, todo furadinho. Se vocês gostaram, curte, compartilha, deixa seu like. Que vocês vão ver bonitinho lá na parede. Lá em cima, no teto, com a luz já acesa. Neste instante. Dois palitam pra embavotar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.